Em mais uma edição, a campanha Maio Amarelo tenta conscientizar as pessoas sobre o papel delas no trânsito. E um dos pontos mais conhecidos de Teresina, o Complexo da Ponte Estalhada, foi o escolhido para a abertura do evento que vai até o final do mês. O Maio Amarelo é atenção pela vida, isso já diz tudo. Então ele traz a reflexão sobre o comportamento no trânsito. Que nós estamos tendo muitas mortes no trânsito, muitos acidentes. Então ele chama atenção para essa parte do comportamento realmente. Tanto é que esse ano ele veio trazendo, nós somos o trânsito, todo mundo é o trânsito, todo mundo que está aí faz parte do trânsito. E todo mundo tem que obedecer as leis, fazer por onde o trânsito seja mais seguro. Com o tema, nós somos o trânsito, o movimento visa promover uma reflexão das possibilidades de escolhas no dia a dia que podem acarretar graves consequências no trânsito, como usar o celular ao volante, beber e dirigir e não usar o cinto de segurança. A polícia rodoviária tem várias ações voltadas para a redução de acidentes. Uma delas é a própria fiscalização de rotina ou fiscalizações mais pontuais relacionadas ao excesso de velocidade, às ultrapassagens e ao excesso de gestão de bebida alcoólica. Então temos ações de fiscalização tanto pontuais quanto de rotina. Além disso, nós temos as ações de educação para o trânsito, que nós chamamos de cinema rodoviário. Seja ele em palestras, seja ele os comandos nos postos de fiscalização. Há três anos, tantos organizadores do Maio Amarelo como da Semana Nacional de Trânsito têm trabalhado a temática do trânsito. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o país é o quarto colocado em número de mortes nas Américas, atrás apenas da República Dominicana, Belize e Venezuela. A UAB, junto com os demais órgãos de trânsito, estamos de outurnamento trabalhando para que sejam reduzidos os índices de acidentes de trânsito. Uma campanha dessa, que é feita durante todo o mês, chama bastante a atenção da população. Então isso diminuirá, acreditamos que diminuirá o índice de acidente, consequentemente, o número de processos junto ao judiciário será menor e assim, os que lá já estão terão um trâmite mais célebre. O Brasil registra cerca de 47 mil mortes no trânsito por ano e 400 mil pessoas ficam com alguma sequela. Desde a implantação do Código Nacional de Trânsito, em 1998, uma série de medidas positivas foram adotadas, como a lei seca, o uso de cadeirinha para crianças e a obrigatoriedade do uso de airbag frontal nos veículos novos. Mas, após uma ligeira queda, o número voltou a subir.